Quero um sorriso Sem consolo Que traga um soluço De dez minutos Um corpo que aperte Com fogo do inferno Uma dor que desperte Um ruído que abra Um corpo que aperte Com fogo do inferno Uma dor que desperte Um ruído que abra Qualquer coisa forte Que rasgue Que rasgue Quero um sorriso Que dure uma quadra E dobre a esquina A iluminar-me Uma lágrima Uma lágrima Sem consolo Que traga um soluço De dez minutos Um corpo que aperte Um corpo que aperte Com fogo do inferno Uma dor que desperte Um ruído que abra Um corpo que aperte Com fogo do inferno Uma dor que desperte Um ruído que abra Qualquer coisa forte Que rasgue 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 Que rasgue